Então, gente, eu vou fazer aqui o exercício do Sérgio Bertolucci. Tá dizendo que é 18 minutos, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer os 18 minutos, tá bom? Nossa, falar assim. Então é isso, assista aí o vídeo junto comigo, tá bom? E vamos fazer exercício, mulher. Assiste aí. Preparo. Suiz, outro, vai. Isso, falta de um lado, falta de outro. Mantém a distância dos pés para dar equilíbrio. O peso é todo na perna da frente. Todo na perna da frente. Isso, a perna de trás só dá o apoio. Leva o cotovelo lá no judeiro. Encosta, encosta, encosta. Isso, agora. Mostra lá. Uau! Alternando. 45 segundos fazendo. Três, dois, um. Corrida, caldo é alto. Vida lá. Depara. Três, dois. Um, vai. Ajusta a respiração. Faz o calcanhar subir até bater na mão. Solta o ar. Vítimos, faz o ar. Três, dois, um. Vai voltar para a passada Faz umas variações aqui diferentes, viu gente? Prepara lá Três, dois, um Isso Costa do meu lado Sempre encontrando Um pé Na frente Pegue lá Só para ela sair do meu lado Para cá Três, dois, um Pula o chinelo com a rimada Quando abrir a perna, puxa Três, dois, um Sobe o cotovelo O cotovelo tem que ser mais alto que o ombro Só assim você vai trabalhar Com o lateral de ombro Sobe o cotovelo Sobe Sobe Mais tempo E traz a mão Até o queixo Sobe o cotovelo Três, dois, um Volta a passada Volta a passada Prepara Toca lá Toca lá Toca lá Isso Vítima Soca lá Vítima Tá vítima Tá vítima Fecha aliado Fecha aliado Fecha aliado Calmeado Não encosta no chão Fetsiona um pouquinho a perna Olha o vítima da coordenação Uau Vambora, vambora Tem mais 20 segundos Até o final Até o final Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Segue lá, segue lá, segue lá Fecha Fecha só mais um pouquinho 3, 2, 1 comemora comemora, comemora acho que eu consigo trazer a galera tenta aí sem girar o tronco gira, gira gira, gira isso aí vai bem corrida com o canal vamos pra cá vamos lá prepara, vamos lá 3, 2, 1 até o final bora, guarda e continua tem que continuar se a gente desenvolve a disciplina 3, 2, 1 vai lá pra passada lembra de afastar os pés 3, 2, 1 toca 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 isso sim bonito ajusta os braços calcanhado do pé da frente bem encarapado 3, 2, 1 vai lá vai lá até o final 2, 1 sobe se quiser segura o dedão segura o dedão de uma mão pra trazer os dois juntinhos faz assim com o dedão segura mais 20 segundos 3, 2, 1 3, 2, 1 e se pega na pontinha do pé lá no esquerdo passada bem legal bem legal com o braço repara o braço 3, 2 3, 2, 1 isso pé toca encostou pode voltar se não consegue faz o máximo que conseguir de chegar ao quadrinho 3, 2, 1 último exercício da segunda série como se estivesse na escada de agilidade prepara aí exercício para te dar a gente deslocamento lado e outro lado e outro fecha a abriada assim até o final pegando a ponturril pegando a ponturril igual o braço bora é isso aí gente tem um saco cheio já de fazer exercício ó enfim é isso eu não não sei o que que o vídeo que eu tava assistindo pra estar tipo acelerado sei lá sei que era pra ter sido 12 minutos de exercício enfim ainda vou editar aqui o vídeo pra ver quanto o meu tu vai dar e aí sempre eu acelero né acho que deve ter eu devo ter feito aí uns 8, 9 minutos de exercício e é isso obrigada e até o próximo vídeo e aí Tchau.